Para quem pensa em criar uma loja virtual no Wix, é fundamental escolher o template certo. Não somente pelo design bonito, uma boa usabilidade, mas que ele realmente cumpra com o seu objetivo, que é vender. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar os 5 melhores templates que você pode utilizar em sua loja. Primeiro nós precisamos entender aqui porque eu considero esses templates o ideal para você utilizar aí na sua loja. Eu costumo dizer que loja boa é aquela loja que realmente vende, aquela que já foi validada pelo mercado. Se por exemplo você analisar os grandes players do mercado, que já vende há muito tempo, você vai ver que eles já acharam a estrutura que foi validada. Então esses grandes players com certeza tiveram muitos anos de experiência aí validando o que dá certo, o que não dá. E hoje mais do que nunca com certeza essas lojas já tem um formato ideal ali que os brasileiros costumam comprar. Então nós vamos fazer aqui um verdadeiro raio-x dessas lojas e também fazer um comparativo com os templates que o Wix oferece. Mas além dessa análise e comparativo que nós vamos fazer aqui, tem algumas coisas que eu considero muito importantes na hora de você escolher um template. São alguns critérios técnicos assim, mas que faz realmente toda a diferença na hora que você for construir a sua loja. E para facilitar aqui a memorização, eu costumo chamar isso de UDC. Usabilidade, Design e Credibilidade. Usabilidade é o que chamamos de jornada do usuário. Nada mais é o processo de compra que o usuário faz ali na hora de escolher o produto, colocar no carrinho de compras, ir até a página do checkout e fechar essa venda. Então aqui você precisa considerar que todo esse processo precisa ser de fácil navegação. Não pode ter muitos pop-ups de ofertas abrindo ali no site, muitos textos, muitos links que pode levar a pessoa para várias páginas. O objetivo aqui tem que ser bastante claro para levar o cliente para finalizar a compra em menos tempo possível. Quanto menos clique ele der na sua loja virtual, vai ser o ideal, porque você está economizando o tempo dessa pessoa. Então ninguém merece ficar por muito tempo visitando várias páginas e esse checkout ser muito complicado. Então você precisa facilitar ao máximo para o seu cliente. E o segundo critério é o Design, que é muito importante e ele tem um papel muito fundamental. Além de ter uma boa aparência, você precisa se preocupar com a hierarquia das informações. Aonde vai ficar o banner rotativo, aonde vai colocar os produtos em destaques, aonde vai ter uma galeria slider. Então por isso o template precisa ser bastante profissional, além de ter um design bem elegante e também ser muito convidativo. Então escolher um template que tenha as fontes bem legíveis, que tenha uma paleta de cor bem harmônica, isso com certeza já é o primeiro passo para você ter uma loja profissional. E aí para fechar o acróstico dessa nossa análise, nós temos que ter esse terceiro ponto, que é a credibilidade. Nós estamos aí lidando com o dinheiro das pessoas, então as pessoas têm que se sentir seguras de onde ela está colocando o seu dinheiro, de onde ela está colocando as informações de pagamento dela. Então a sua loja precisa passar essa credibilidade, essa confiança. Então você tem que ter ali discriminado os meios de pagamento, se você parcela, se o seu site é seguro. Então você precisa colocar um selo de segurança. Então todas essas informações vai gerar uma credibilidade maior e consequentemente você vai vender mais. Agora que você já sabe desses três requisitos aí que a sua loja precisa ter, que é a usabilidade, design e credibilidade, nós vamos aqui para a tela do computador para a gente fazer esse raio-x aqui das lojas e o comparativo desses templates. Então moçada, a primeira loja que nós vamos analisar aqui é a lojas americanas. Nós vamos entender um pouco dos recursos que eles utilizam aqui, como que eles colocam os elementos, as galerias e dentro disso nós vamos tirar alguns insights aqui. Lojas americanas, como vocês sabem, faz parte aí do grupo B2W. Então além das lojas americanas, também tem um submarino que segue basicamente os mesmos critérios aqui que a gente vai analisar. Então por exemplo, aqui no topo já tem aqui um cupom de desconto e também está oferecendo frete grátis no app. Então veja que uma faixa aqui no topo já é fundamental para você mostrar um cupom de desconto, para você mostrar as regiões que você entrega, para você mostrar se você está tendo frete grátis na sua loja. Então esse topo aqui, essa faixa de topo, a gente precisa também considerar na hora que a gente estiver escolhendo um template. Em seguida aqui tem esse cabeçalho padrão, uma logo aqui juntamente com uma busca para a pessoa fazer aqui uma busca rápida do produto que ela está procurando, junto aqui com as informações de login, o carrinho de compras e aqui tem a opção de a pessoa favoritar. E o que é importante a gente entender aqui? Olhe como é bastante comum nas lojas utilizarem esse banho rotativo aqui, mostrando os principais produtos e algumas ofertas também. Então logo abaixo do menu é interessante colocar esse banner rotativo aqui para que você mostre esses destaques, esses produtos que você quer dar mais visibilidade. Então aqui por exemplo já tem alguns diferenciais de loja, está vendo? Aqui mostra que sempre tem um cupom de desconto, mostra que sempre tem uma loja perto de você. Então na primeira rolagem aqui depois do banner é interessante a gente considerar que precisa ter um diferencial da loja. E em seguida quando a gente rola aqui já tem os produtos e aí esses produtos que são listados aqui é interessante a gente colocar ali no Wix os produtos em destaques. Eu vou te mostrar alguns templates que seguem basicamente essa estrutura aqui também. Então veja que tem algumas categorias também que é interessante a gente colocar. Então essa aqui é uma das lojas que eu quero mostrar para você. Então se você for analisar também aqui o Submarino, segue também essa mesma estrutura com um buscador aqui, um banner rotativo, algumas categorias aqui, diferenciação da loja e depois aqui na segunda rolagem tem os produtos. E aí o site da Magazine Luiza também segue o padrão aqui dessa faixa do topo mostrando alguma oferta e também esse banner rotativo aqui juntamente com o diferencial da loja. Algumas categorias aqui está diferente ali das outras lojas, mas aqui a estrutura basicamente é a mesma. Aqui tem uma galeria slider também para a gente passar os produtos. E aqui tem uma galeria mais voltada ao interesse da pessoa, né? Então como eu estava olhando aqui, por exemplo, o purificador de automotivo, mostra alguns produtos que estão relacionados a isso. E uma loja que é bem diferente desse segmento de varejo que nós vimos aqui, essa loja Shen, que particularmente eu não gostei tanto desse layout, porque quando eu entro aqui já aparece aquelas ofertas e eu tenho que estar fechando as janelas aqui. Mas eu trouxe aqui para a gente poder analisar porque está dando super certo, né? Eu vejo aí a galera que está comprando nessa loja, mas é porque realmente eles têm aqui esse topo também com algumas promoções. Inclusive eles colocam aqui essa oferta de escassez, gatilho de escassez colocando esse cronômetro aqui que vai inspirar essa oferta. Tem vários banners rotativos aqui, alguns diferenciais da loja e também essas categorias aqui. Uma característica que eles colocaram aqui, diferente das outras que eu mostrei, é que os diferenciais de loja ele já coloca acima desse banner rotativo. Então aqui tem parcela em 6x sem juros, prete grátis, devolução grátis, 15% off. Então eles já colocaram aqui o diferencial da loja antes do banner rotativo. Eu particularmente não gosto tanto desse layout porque eu não consigo ver uma clareza muito grande aqui nas informações. Olha só, eu vejo aqui 15% de desconto, depois eu vejo 49 reais de desconto, depois eu vejo aqui 15% de desconto. Então eu não vejo assim uma coerência muito grande, mas eu trouxe essa loja justamente para dar um contraste aqui, para você ter uma ideia de como que você pode montar a sua também. De repente você quer montar uma loja de roupas e aí você pode talvez se espelhar nessa loja aqui. Cara, na real isso aqui está parecendo um carnaval. Então agora eu vou mostrar para vocês os templates que eu vasculhei ali no Wix e que mais se assemelha com essa validação e com esses critérios que eu mencionei anteriormente, tá bom? Então o primeiro template que eu recomendo aqui para vocês é dessa loja de pet, tá? Claro que logicamente aqui, por mais que esteja segmentado, você pode muito bem adaptar ela para o tipo de produto, o negócio aí que você está desenvolvendo, tá? Então veja que essa loja, ela se assemelha muito com os critérios que nós mencionamos aqui, ó. Aqui já tem, ó, peça hoje, envio grátis, fale pelo WhatsApp, tira suas dúvidas, e isso já antes do cabeçalho como aquela faixa de oferta que eu te falei. Então depois tem esse cabeçalho padrão aqui, né, com o logo, com o nome da loja, e aqui tem um buscador rápido para a pessoa poder buscar o produto. Aqui eu só faço uma recomendação bem legal, é que se você puder colocar o tamanho até aqui, mais ou menos, poder se assemelhar muito com essas lojas maiores aqui, ó, tá vendo que o buscador, ele é um pouco maior no design, e aí como aqui no Wix, por exemplo, você tem esse espaço em branco aqui, e aqui você pode otimizar esse espaço colocando ele um pouco maior aqui, que é bem simples de você fazer essa personalização lá. E seguindo aqui, você tem essas categorias que você pode navegar por marcas, por departamento específico, então aqui ficou muito bem separado. E tem esse banner rotativo aqui, que é bem padrão, que você viu lá nessas lojas, e aqui você pode colocar os seus produtos em destaques, o produto que você quer dar mais visibilidade, um cupom de desconto, e aqui na segunda rolagem tem os diferenciais de loja, né? Tem o frete grátis, enviamos para todo o Brasil, parcelamento em até 12 vezes, isso aqui que eu falei sobre a sua loja passar a segurança, né? Mostrando que tem o certificado SSL, que é 100% seguro para a pessoa comprar. E aqui tem essas categorias, né? Com as imagens aqui, que de repente você pode colocar as marcas, você pode colocar uma coleção específica. Eu só não gostei muito, porque tem duas em seguida aqui, talvez você coloque uma, porque a rolagem está muito grande aqui, e está vendo que só depois a pessoa chega nos produtos, ó. Então isso daqui é um ponto negativo, que eu considero nesse template. O ideal é que você possa subir isso daqui para mais ou menos essa sessão aqui, ó. Você pode colocar na segunda rolagem, depois do banner, ou então depois dos diferenciais de loja, porque aqui você já pode colocar os produtos em destaque. E aqui em seguida tem as marcas, né? Antes de chegar no rodapé, tem essas marcas que você pode colocar aí com os seus fornecedores, ó. E tem esse rodapé que ficou bem bonito, ó. Tem aqui os meios de pagamento, que está legal, que é importante você colocar. Tem as informações de segurança aqui, tem os dados da sua loja que você precisa colocar também. E está bem legal aqui a separação desse rodapé. O segundo também segue esses critérios que nós analisamos aqui. Aqui também você pode otimizar crescendo essa barra. Aqui tem as categorias que você pode colocar o banner rotativo. Nesse caso aqui só tem um banner, mas o interessante é você colocar o banner rotativo aqui também. Tem essas coleções que você pode colocar, mas eu recomendo que você suba já esses diferenciais de loja aqui para cima, tá? E depois você pode colocar os produtos mais vendidos. Aqui também tem essa categoria que ficou bem bonita, que inclusive você pode colocar aí com as suas marcas também. Aqui tem mais um banner que você pode colocar um produto em destaque. E seguida outra galeria aqui. Esse site, a única coisa que eu não gostei muito dele é que ele é bem extenso, tá? Talvez se você resumir algumas coisas, está vendo que ele tem muito banner aqui, mostrando vários destaques. Talvez pode ser interessante se você tem um apelo visual do seu produto e aí você quer realmente dar destaque. Aí vale a pena você utilizar esse template. Mas se você puder tirar algumas informações aqui que eu não acho relevante, como por exemplo esse banner aqui, se você quiser tirar para encurtar esse espaço, fica a seu critério. E aqui tem esse rodapé que está bem profissional também, bem extenso. Eu gosto desses rodapés aqui que tem bastante informação mostrando as categorias e mostrando aqui também os meios de pagamento. E aqui nesse terceiro template, talvez o que mais se distancia dessas lojas que eu mostrei anteriormente é que aqui é no caso se você for trabalhar com um lixo específico. Se você for trabalhar com, por exemplo, produto para academia, que é nesse caso aqui, veja que esse template é bem legal porque mostra aqui uma linha de produtos. Você pode fazer um apelo visual aqui com a imagem que relaciona com o produto que você está vendendo. Ele tem uma rolagem, efeitos de rolagem muito legal que você pode colocar aqui com a foto do seu produto. Então aqui se você trabalha com uma linha específica ou com um segmento muito fechado, esse template vai te atender muito bem. E esse quarto template eu achei muito bacana se no caso você tiver uma loja virtual e você tiver um comércio físico também. Então veja que aqui tem o ligue agora, tem e tira suas dúvidas, fale com o WhatsApp aqui no topo. Tem esse banner que é bem legal aqui para você expor o seu produto. Eu só recomendo que talvez você diminua um pouco aqui dessa faixa para não ficar tão extenso assim. Mas conforme eu falei, se você tem um produto muito legal com imagens de alta resolução, vale a pena você colocar também esse background assim dessa forma. Tem os diferenciais de loja aqui na segunda rolagem que ficou muito bonito. Além dessas categorias aqui que ficou bem interessante. Aí você pode colocar o quem somos para poder mesclar com a sua loja que você tem física. E aqui tem esse informativo de desconto nas compras online. Então veja que esse template é bem bonito. Inclusive tem aqui esse Maps para a pessoa navegar e localizar a sua loja. E no Roda Pera aqui tem as informações de segurança, de pagamento. Então para você que tem uma loja física e quer levar o seu negócio para o digital esse template aqui também é super válido. E por último eu quero mostrar esse template aqui que eu mesmo desenvolvi tendo em mente esses critérios que eu mencionei aqui de usabilidade, design, segurança. Então eu já coloquei aqui no topo a barra de oferta que eu coloco aqui alguns cupons de descontos. Em seguida eu tenho bem pequeno aqui mas é que faz toda a diferença já as categorias. Mas como essa é uma loja muito segmentada por exemplo Go Games que trabalha só com jogos de videogames aqui não ficou tão interessante eu colocar uma barra de pesquisa porque já é bastante segmentado e é fácil de a pessoa localizar aqui. Eu já coloquei de cara também a seção de diferenciais de loja entrega para todo o Brasil, pagamento seguro satisfação garantida, atendimento online que inclusive está bem parecido com aquele modelo que eu te mostrei aqui da Shen ou que já colocou antes mesmo do banner rotativo. E aqui eu coloquei o banner rotativo que vai passando aqui as imagens em alguns produtos em destaques e eu já coloco aqui também os jogos em destaque para que a pessoa já clique aqui no produto e faça a sua compra. Avaliações de loja aqui nessa seção alguns depoimentos que inclusive você pode conectar um aplicativo aqui. No rodapé eu coloquei uma assinatura de newsletter os meios de pagamento aqui já destacado não coloquei lá no final como os templates do Wix geralmente tem mas eu queria já colocar aqui qual é o meio de transporte quais são as formas de pagamento coloquei essa faixa aqui para gerar uma conexão com a pessoa a loja de games mais completa do Brasil e esse rodapé bem completo aqui também muito bem categorizado com as informações bem divididas e também as informações da empresa. Então esse template aqui que eu montei foi logicamente seguindo todos esses critérios que eu te falei aí como essas lojas que são validadas. Esse template aqui eu disponibilizo para quem faz parte lá do meu treinamento Wix na prática se por acaso você tiver interesse nesse template também eu vou deixar as informações aí desse meu treinamento na descrição desse vídeo. Então foram esses os templates que eu gostaria de recomendar para vocês aqui que quer construir uma loja virtual no Wix e realmente eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo deixe seu feedback aqui nos comentários falando o que você achou desses templates qual deles você vai utilizar ou você já utiliza. Então muito obrigado por você ter assistido esse vídeo um meu grande abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!